Há exatamente um mês aqui nesse local, um acidente envolvendo o Digital Influentes, conhecido como Loquínio. Ele e seu namorado, Stanley, acabou atropelando quatro pessoas e essas pessoas acabaram perdendo a vida. Um deles, após uma discussão, levou um disparo de arma de fogo exatamente ali. E, passando-se um mês, aqui estão os familiares pedindo justiça para tudo o que aconteceu. Justiça! Justiça! A nossa equipe conversou com Ana Luíza, a sobrinha de Cassandra, que estava revoltada com toda essa situação. A gente quer justiça pela minha tia, pelas famílias que estão aqui todas, entendeu? Cassandra, não é isso? Sim, a minha tia era Cassandra. Eu quero justiça por ela e por todos que estão aqui, porque cada um que está aqui perdeu um ente querido. E a dor é insuportável? A dor é insuportável, é uma dor que não vai sair nunca do coração de cada um. Tanto da minha mãe, quanto da mãe da Marli, da mãe do Tiago, entendeu? É uma dor da minha avó também, né? Não vai sair nunca uma dor que é inexplicável. Nós também conversamos com Gisele Alves, que é a esposa do Tiago. E veja só como ela reagiu a nossas perguntas. Ela não conseguiu praticamente nem falar. O Tiago Henrique era um cidadão, um trabalhador, pai de família. E aconteceu essa tragédia com o meu marido e agora eu fiquei com quatro crianças, pequenas. Todos querem justiça. Só queremos justiça, porque essa pessoa que fez isso com ele, com ele que pague por isso, por essa maldade. A mãe de Marli, a dona Luísa, essa mãe perdeu um pedaço dela, como ela mesma afirmou. Não há explicação, porque é uma dor que a gente não esquece mais nunca. Uma hora dessa minha filha estava junto comigo, hoje está com o mês que eu estou sem a minha filha. Que tiraram a vida da minha filha, tiraram um pedaço do meu coração, jogaram fora. É uma dor insuportável, que eu não aguento mais de jeito nenhum. A gente suporta na varra, na marra. Mas levaram a minha filha, não era para ter levado a minha filha. Por que fizeram isso? A justiça, eu só quero justiça. Que eles tomem a providência. Eu quero justiça, eu só quero que ele pague por o que ele fez, que não pode ficar impunha. Eu sei que minha filha não volta mais, mas eu quero que ele pague por isso, pela justiça que ele fez. Ele pegou, jogou o carro para cima do meu povo, da minha filha. Aqui, a manifestação pacífica terminou assim, com uma oração. E depois, o pedido de justiça. Justiça! Justiça! Com as imagens de Anderson Veloso e Ivan Lima no rastro da notícia.